Vou escalar Todo o prazer dessa façanha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E bem me faz voltar atrás Eu sinto que já estou chegando ao cune Dessa área de montanha de amor Que nunca fora de escalar Por isso eu me sinto vencedor Que continua logo a escalada Buscando em outros braços um prazer E sinto que já está perto da chegada De conseguir possuir você Vou escalar todo o seu corpo Como um cichado e uma cocanha E vão depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Devagarinho e lentamente Eu vou subindo no seu corpo Me segurando docemente Na chão ardente Desse amor Eu sinto que já estou chegando ao cune Dessa grande montanha de amor Que nunca fora de amor Que nunca fora de escalar da noite Que nunca fora de escalar Buscando em outros braços um prazer Buscando em outros braços um prazer E sinto que já está perto da chegada Quem conseguiu Eu conseguir possuir você Eu conseguir Eu conseguir Vamos lá.